Olá! Na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir Sorteio define a composição dos grupos da Supertaça Farroupilha de Futsal que neste ano vai ser realizada em Guaporé. O Autódromo de Itarumã recebeu a primeira das cinco etapas do Gaúcho de Endurance 2024. E hoje, aqui na nossa conversa, a gente vai falar sobre o SuperNakmuai Fighters, evento de artes marciais que acontece no próximo sábado em Caxias do Sul. Bom dia! Muito bem! Começamos o TV Esportes desta terça-feira falando de futsal. A Liga Gaúcha realizou ontem à noite o sorteio dos grupos da Supertaça Farroupilha 2024. A Supertaça Farroupilha ocorre de 18 a 24 de março em Guaporé. A competição vai reunir os campeões regionais do ano passado e abre a temporada das equipes. Em 2023, o título ficou com o Guarani de Frederico Westphalen, que jogando em casa bateu o Cerro Largo por 3 a 1 na final. Após sorteio, o grupo A ficou com Passo Fundo, a AGF de Agudo, a FUCS de Seberi, a AG de Guaporé e União Parobé. No grupo B estão Guarani de Frederico Westphalen, Uruguaianense, Lagoa de Lagoa Vermelha, Santa Rosa e Horizontina. A tabela de jogos vai ser divulgada nos próximos dias. Todas as partidas serão realizadas no Ginásio Municipal Multiuso de Guaporé, considerado um dos mais modernos do estado. O campeonato vai homenagear o ex-presidente da AG e vice-presidente financeiro da Liga Gaúcha, Thiago Genari, que morreu em acidente de trânsito em janeiro, aos 44 anos. O Congresso Técnico da Competição definiu que a fase de semifinais terá pênaltis em caso de empate nos jogos. Já a final, se houver placar igual no tempo normal, terá prorrogação antes da cobrança de pênaltis. Ocorre em Caxias do Sul, aí no próximo sábado, dia 9, o Super Nakmwai Fighters. Tem disputa de suturão no evento, que é promovido pelo Instituto Brasileiro de Artes Marciais Tailandesas. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o Adriano Tigre, o Juliano Pistori e o Lucas Lima. Bom dia para vocês, microfones em mãos, por favor. Bom dia. Tudo certo, bom dia, maravilha. Obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui, o Adriano. Bom, é a primeira disputa nacional do Cinturão do Instituto Brasileiro de Artes Marciais acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Como é que vai ser, como é que está a expectativa, como é que está sendo a luta para Caxias do Sul? Então, esse Cinturão foi criado com todo amor e carinho. A nossa instituição já existe há 10 anos. Então, pela primeira vez, a gente vai estar com uma disputa de peso, dois atletas campeões mundiais, disputando esse título muito importante para a nossa instituição. Que é o Juliano Pistori e o Sérgio Moneira. É, o Juliano Pistori, nosso atleta que saiu aqui do set, do projeto ali do Centro Esportivo do Estado. E o Sérgio Moneira, de Fortaleza, de uma equipe bem conhecida lá, campeão mundial também. Então, vai ser uma mega disputa aí, né? E esse Cinturão nasceu na hora certa e vai ser um excelente combate. São quantas lutas programadas para o dia? No total, a gente está com uma expectativa aí de 20 lutas, né? 20 lutas. 20 lutas, mas aí a gente começa com as preliminares, né? Que são as lutas amadoras, que daí são com todas as proteções, com a regra do amador. E aí depois sim, depois a gente vai para as lutas principais. Que daí serão, ao todo, 5 lutas do card principal, até chegar à disputa do Cinturão. Está aí o Cinturão na tela, maravilha. Lindo, né? Ficou uma joia isso aí. Muito show. Bom, quantos atletas envolvidos? Categorias? Total são 40 atletas. De peso? Todas as categorias de peso do Muay Thai. Mas a luta principal vai ser na categoria 71 quilos. Tá. Que é uma das principais categorias de... Quando a gente fala de Muay Thai, assim, é uma das lutas bem movimentadas, né? Uma luta bem bacana de se ver. Legal. Bom, a gente está recebendo aqui no estúdio o Juliano e o Lucas, que vão estarem no evento do próximo sábado. O Juliano que está já programado aí para essa luta. Juliano, qual a expectativa? Já lutaste aí com o Sérgio Maneira? A expectativa são as melhores, né? Não, a gente não lutou ainda. A gente vai lutar agora dia 9. As expectativas estão mais positivas possível, assim. Qual a preparação para uma luta desse porte aí? Até mentalmente, fisicalmente, como é que você está se preparando? Foram nove semanas de muito treino. Muito treino. Muito treino. Eu e o mestre, a gente fez um trabalho completo, assim, para essa luta. Desde preparação física, treino tático e agora, na reta final, a perca de peso. E aí, depois, dia 9, ali é só fazer o que a gente mais ama. Legal. O próprio Adriano falou para ti, falou agora que tu veio do projeto do 7. Sim. E como é que para ti, assim, justamente essa trajetória, olhando para trás, e agora aí nessa disputa de cinturão, como é que está para ti? É a realização de um sonho poder disputar um cinturão que nem esse do Ibante, porque a gente está há muito tempo eu e o Adriano junto, então eu podia ter essa oportunidade de disputar o primeiro cinturão do Ibante, não tem preço. Legal. Bom, o Lucas, Lucas, tu vai disputar em qual categoria? A princípio, a gente vai tentar chegar em 65 quilos até o final da semana para disputar nessa categoria de peso. Legal. Bom, como é que tem sido os treinos para ti nesse período, como é que tem sido essa rotina de treinos e a expectativa aí para esse evento sábado? Faz em torno de dois meses, pouco menos, talvez a gente intensificou os treinos lá na nossa equipe. A gente tem tentado treinar todos os dias e intercalar entre treinos técnicos, treinos de força e principalmente condicionamento físico também. Legal. Quem é que tu vai enfrentar lá? A gente ainda não sabe. Não tem definido. Na hora, de acordo com o peso dos atletas também. De acordo com o peso na hora ali. É, como eles lutarão no amador, né? Então, o amador é um pouquinho diferente, né? É diferente. Pois é, como é que funciona esse formato para a gente entender aqui? É que assim, o amador, os atletas vão ter uma pesagem, né? A pesagem vai acontecer das 7 da manhã até as 11 horas. Então, ali a gente vai pesar todos os atletas amadores e semiprofissionais. Então, o cara fechando no peso, fechando na categoria, aí sim, aí sai a relação de lutas e aí a gente cola em algum lugar bem à vista dos atletas, aí ali sim, ali eles já sabem quem eles enfrentarão. É assim que funciona a regra lá na Tailândia, né? Então, a gente não pode burlar isso. Claro que tem outras instituições aqui no Brasil que eles fazem diferente. Eles tratam o amador como se fosse profissional. E isso é erro, porque daí quando o atleta chega lá na Tailândia para disputar um evento desse porte, o cara fica meio que perdido, porque lá são chaves, né? Tu vai lutar quantos, tu vai lutar, tu vai enfrentar quantos atletas tiver no teu peso, né? Não é uma luta só. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil eles fazem o oposto. Eles tratam, estão tratando o amador como profissional. Pois é, e os desafios, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente desse desafio de realizar um evento desse nível, né? Com tantos, tantos pesos, tantos atletas, né? E também à frente do próprio Instituto da Promoção do Muay Thai aqui no Rio do Sul, no Brasil, como é que tem sido para ti esse desafio aí também? E em Caxias, né? Também fora de Porto Alegre, né? Então, como a gente recebeu esse desafio, né? E na hora eu topei, por ser em Caxias do Sul, por ser no Ginásio Vasco da Gama, que é um ginásio de tradição em Caxias do Sul. Não é nada fácil para quem está acostumado a realizar esse tipo de evento, né? Porque lembra que a gente está trabalhando com todas as categorias, amador, semipró e profissional, né? E além disso, vão se enfrentar dois atletas... Mundiais. É, campeões mundiais. No nosso evento, nós teremos quatro campeões mundiais. Isso, para a história do Rio Grande do Sul, é a primeira vez. Eu não lembro em outra modalidade de luta. Então, é um peso gigante. Trabalhar dia e noite, incansavelmente. A gente está com vários apoiadores, não patrocinadores. Pois é, quem são? Quem que estão com vocês? É, então, a gente está com... A gente está com... Vou ter que puxar a colinha aqui, porque... Rapidamente, porque daqui a pouco termina o nosso tempo. São tantas... Mas os principais, os principais. É, então a gente está com a Pulser, né? Aham. A gente está com a Saí Connect. Está legal. A gente está com... O Intercity Hotel, que está nos apoiando. Onde vai ser a coletiva de imprensa. Vai ter uma coletiva de imprensa na sexta-feira. Apoio da prefeitura lá. Curte Som. A Smell. Baby Lizzie Jones. A Flor da Pele. A Assistencial, que nos dá todo esse apoio. E aparato médico, né? Para os atletas, para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de contusão. Eles estão prontos para nos ajudar, né? Então, isso é muito, muito importante. A gente não abre mão da assistencial aí nos nossos eventos. Nakmoy Fighters, dia 9. A partir das 14 horas, o público, como pode acessar? Como pode ter acesso aos ingressos? Entrada franca? Como o público em geral pode assistir? Então, a gente está com duas modalidades de ingresso. O ingresso, o normalzinho, né? Que é R$35,00. E aí, para a área VIP, R$95,00. Aí, para ter acesso a esse ingresso, é só acessar a página do Instituto Brasileiro de Artes Marciais Tailandesas, o IBANT, ou na página do Adriano Tigre Brasil. A elite tem mais informações. Maravilha. Adriano Tigre, aí presidente do Instituto Brasileiro de Artes Marciais, que está promovendo, então, esse super evento Caxias do Sul, Nakmoy Fighters. A partir das 14 horas. Está correto o horário, não é isso aí? A partir das 14 horas. A partir das 14 horas, o pessoal vai chegando. Já inicia a abertura do evento ali às 14 horas e já vão estar todos os atletas por ele pronto para... Juliano Pistori. Agora eu corrigi, né? E o Lucas Lima. Boa sorte para vocês. Boas lutas. Muito obrigado. Boa preparação. Obrigado mesmo. Está bom? Tem alguns dias ainda para se preparar, né? Valeu. Obrigado mais uma vez para vocês. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Vamos falar de automobilismo? Pois é. O Autódromo Internacional do Titaruma foi palco da primeira etapa do Gaúcho de Endurance de 2024. Vamos ver aí como foi. O vencedor da primeira corrida do ano foi o protótipo Sigma nº 12, pilotado por um solitário Gindra Krausser. O veterano paulista terminou as duas horas de prova com uma boa vantagem sobre o segundo classificado. O protótipo MCR nº 46 do trio Arthur Gama, Adriano Baldo e Hernani Kuhn, que tinha sido mais rápido no treino classificatório. Yan Eli, atual campeão da categoria, ficou sem chances de brigar pela vitória após uma saída de pista logo nas voltas iniciais, quando estava no terceiro lugar. Dezessete carros de seis classes diferentes estiveram no grid da primeira etapa do Gaúcho de Endurance. De fora ficou o Lamborghini nº 80, que largaria da quarta posição por conta do acidente sofrido durante a classificação pelo piloto Arthur Kalef, ex-dirigente do Esporte Clube Internacional. Ele teve traumatismo crânioencefálico. Levado inicialmente para o Hospital de Viamão, mais tarde, Kalef foi internado no Hospital Moinhos de Vento. Seu quadro clínico é estável. O Campeonato Gaúcho de Endurance deste ano vai ter mais quatro etapas. A próxima, no dia 20 de abril, irá acontecer no Veloparque, que fica em Nova Santa Rita. Guaporé, em junho, Tarumã, em agosto e Veloparque, em novembro, completam o calendário. Em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, surgiu a primeira equipe feminina de futebol de cegas, no Rio Grande do Sul. A iniciativa integra o projeto Atleta Cidadão do Futuro para Desporto da Prefeitura. O treino inaugural da equipe aconteceu no último sábado no Centro Esportivo São Luís. As primeiras participantes, Alessandra Grilo e Claudiane Dias, consideram uma grande oportunidade para a prática de atividade física e inclusão social para pessoas com deficiência visual. O projeto iniciou com sete atletas inscritas e está com inscrições abertas para meninas deficientes visuais, baixa visão ou mulheres com visão para vagas de goleiras. As interessadas devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer de Canoas pelo e-mail ismel.canoas.rs.gov.br ou pelo telefone 3236-1909. Não há restrição de idades. Os treinos ocorrem nas terças-feiras, às 16h, e aos sábados, a partir das 11h da manhã. E pela Liga Nacional de Basquete, o Caxias do Sul enfrenta o Pinheiros esta noite em São Paulo. O time gaúcho quer acabar com a sequência de derrotas na competição. A partida está marcada para as 8h da noite no ginásio Hugo Villaboyen, na capital paulista. Apesar de ser fora de casa, o objetivo segue sendo buscar a recuperação no NBB 16. Já são três derrotas consecutivas na competição. Na última sexta-feira, o time sofreu mais uma. Em um jogo que também valia a taça festa da uva, a equipe lutou até o fim no último quarto, mas acabou perdendo para a Unifacisa, por 77 a 70. Foi a 19ª derrota do time caxiense em 27 partidas na competição. Com isso, o Caxias caiu mais uma posição e ocupa o 16º lugar com a última vaga de classificação aos playoffs. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, no dia 15. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.